Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, um filme estreou em 2007, é o filme Duro de Matar 4.0 Um filme muito legal, estrelado pelo Bruce Willis, um filme que tem ação, é um filme policial e suspense, Duro de Matar 4.0 Esse é o quarto filme, depois desse tem o Duro de Matar, Um Bom Dia Para Morrer De 2013, é uma franquia que tem vários filmes muito legais, Duro de Matar, estrelados pelo Bruce Willis Duro de Matar 4.0, o filme custou 110 milhões, para ser feito o filme foi muito bem nas bilheterias Arrecadando 388 milhões, o filme Duro de Matar 4.0 O filme tem crítica no site Hotamatoys, tem crítica positiva no site Hotamatoys Sede crítica de 82%, de crítica positiva 82% Enquanto a nação se prepara para comemorar o dia da independência O policial veterano John McQueen cumpre outra missão de rotina Trazer um hacker para ser interrogado Enquanto isso, um vilão chamado Thomas Gabriel lança um ataque contra a infraestrutura dos computadores dos Estados Unidos Quando o caos começa a se instaurar ao seu redor McQueen é forçado a usar seus métodos antigos para lutar contra uma ameaça de alta tecnologia O Duro de Matar 4.0 é um filme de ação, policial e suspense O filme estreado pelo Bruce Willis, também em 2007 Esse é um filme que costumo assistir Até a próxima E tchau E tchau